gente vamos iniciar nosso pomar né e vamos plantar aqui agora a jaca olha o tamanho grandona ainda que tá tirando ela aqui ó do balde foi aí dentro tem umas plantinhas junto o tempo é de laranja e de limão quer dizer de laranja já tirou um vencido a pegar aí já fez buraco a gente está plantando a jaca cuidar se não corta a mão a raiz dela já tinha saído pra fora gente tadinha já tinha passado a hora de puxando a raiz dela tá embolada pode cortar se era só uma modinha de dama da noite essa aqui também é passa a faca do lado assim gente já tiramos as muda de plantinha tava ali ok dama da noite agora vai plantar a gente tiramos o limãozinho que tava ali mas a gente conseguiu tirar com raiz ó aí eu vou plantar pra ver se vai pegar pronto gente arrancamos esse limãozinho que tava do lado né da jaca e vamos ver se ele vai pegar vou plantar se ele tá com a raiz talvez ele pegue e esse outro aqui gente eu acho que é laranja saiu com um pedacinho só de raiz gente eu plantei também um pezinho pequenininho de acerola e de goiaba vou mostrar pra vocês onde que eu plantei gente eu plantei também um pezinho pequenininho de acerola e de goiaba vou mostrar pra vocês onde que eu plantei o goiaba e acerola vai crescer vai crescer vai dar uma sombra boa vai crescer vai dar uma sombra boa vai botar capinho não depois nós coloca o tempo tá fresquinho de chuva toda hora tá toando por aí então vamos ali gente mostrar pra vocês onde que eu plantei onde que eu plantei goiaba e acerola aí eu vou enterrar gente esse daqui ó laranja e limão e ver se pega não tem aqui gente aqui o pezinho pequenininho de acerola acho que ele vai crescer rápido porque a acerola ela cresce rápido e ela desenvolve super bem mas tá bem petitinha essa aqui foi minha irmã que me deu aqui tem uma plantinha e aqui o pezinho de goiaba ele está com as folhinhas novas nascendo e vem deus gente vai crescer bonito saudável pra dar fruto pra gente tem uma árvore aqui muito bonitinha a gente não sabe o nome gente estamos capinando ali ó pra plantar milho já fizemos um pedacinho bom aqui aqui também e o tempo tá preparando gente pra chuva e assim gente devagarzinho a gente vai plantando né as frutíferas né iniciando pomado zero então agora já temos frutíferas manga 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 goiaba acerola jaca e a gente esqueceu de plantar o abacate abacate tem abacate gente vai ter não vai plantar o meio vai ter que limpar ali primeiro que eu já mostrei deixa eu mostrar pra vocês gente a gente esqueceu de fazer buraco pra plantar o abacate aqui ó foi minha sogra que deu também isso aqui vamos ver aqui agora onde que vamos plantar e esses daqui ó que gracinha gente olha o tamanho ele achou que eu não tava gravando pensei que era pra eu ter essa gracinha mas essa é gracinha você é linda aí plantamos aqui gente ó essa montinha ali pequenininha não sei se algum desses é laranja sei lá espetei o dedo aqui ó sei lá tá baixando limão esse daqui ah mas se for limão também tá bom né pra gente tomar um suquinho também fresquinho depois vamos plantar aqui vamos plantar logo também esse daqui pra não vamos ver se pega né senão ele vai sentir porque ele tá certo o rão mas tem uma raizinha aqui ó pode ser que pega vamos tentar é pelas folhinhas parece laranja não acho que é limão mesmo é limão acho que pega porque tá chovendo já bastante e saiu com um pouquinho da raiz pode ser que pega vem deus vai pegar aí ficou acho que é limão gente vai ficar perto aqui da a goiaba tá ali porque tá pequenina não dá pra ver mas vai ficar aqui na mesma carreirinha da goiaba e acerola aí agora o abacate vamos plantar aqui embaixo onde a gente tava limpando que abacate cresce muito né gente então vamos plantar ele por aqui vamos ver o lugar dele aqui não tem nem pedra não tem nada fofinho não tem nada fofinho vamos lá só vamos lá o abacate vai gostar daqui já começou um besourinho morder na gente Vamos lá. Pronto. Devagarzinho, nosso pomazinho tá indo, né? Pronto, mais uma muda de frutífera plantada. Abacate pra fazer vitamina. Gente, minha sogra falou que esse abacate aqui é daqueles bons. Acho que é uns grandão, parece que ela falou. Tem umas cascas dele meio roxas, parece. É uns grandão, aqueles abacate. Os melhores que tem. Tá, a enxada tá aqui. E uns aí, uns aí, uns aí, uns aí. Não. Tem de ser pra nós. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos plantar, mim. Se nós ficassemos aqui, nós iríamos fechars aqui. aqui né mas talvez amanhã nós já vai embora não dá não até nas nas bananeiras lá nós vamos trabalhar muito hoje aqui ainda né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, olha como já tá ficando bonito Esses matas ali já tá tudo Arrancado, depois a gente vai levar ali Vou colocar isso tudo num canto só Tá quase Quase chegando onde a gente Quer, que é bem ali Mas esse pedaço aqui Tomei um pouco d'água agora, gente Vai cansando, tem que parar um pouco Beber água, descansar E depois a gente Pega de novo Esse aqui também já tá tudo arrancado Esses matinhos aqui Gente Terminamos agora Um pedacinho que a gente Tava já de plano, né A gente chegou até ali, ó Aí vou mostrar pra vocês lá de pertinho E tá muito cansado, gente Cansa bastante Já tomamos água Não deve estar ali com a água E vou mostrar pra vocês Faltou só um pedacinho, gente Mas agora já tá bem de tardezinha E a chuva tá vindo A chuva tá vindo Então agora a gente já vai Parar Faltou só esse pedacinho aqui, ó Aí capinamos Bastante, ó Aqui Já dá pra ver o pezinho de abacate Quando a gente plantou ele Deu pra vocês verem que ele tava cheio de mato ainda Aqui também Então Graças a Deus Hoje o serviço Já ficou um pouco mais adiantado Agora vou mostrar desse lado aqui pra vocês Aqui o pé de abacate Olha que lindo, gente Que ficou Ficou bem bonito, gente Foi um pedação Cansamos bastante, gente Olhando assim Às vezes Pensa que é fácil, né, gente Mas aqui é Braquiária, né Que chama Então Acaba que é um pouquinho mais Demorado, né Mas ainda bem que Tá chovendo bastante E já tá Tem mais mole, né Pra gente Arrancar Já faltou só Esse pedaço aqui, ó Mas mesmo assim Dá um trabalho, gente Porque braquiária Bicho é complicado Mas ainda bem Igual eu falei, né Aqui tá chovendo E aqui tá mais mole, né Pra arrancar Ou se não tivesse chovendo Não dava, não Uma vez eu tentei ali Tá gravando vídeo pra vocês, gente Mas parece que o serviço não ia pra frente Quando Tava aquele tempo ainda seco, sabe Que não tava Tempo de chuva Mas Graças a Deus Só estamos felizes Com o resultado Agora falta só um pedacinho mesmo Então é isso, gente Agora vamos tomar banho Descansar Depois jantar Não sei se vou jantar hoje Tô sem fome Então é isso, gente Vou finalizar o vídeo aqui pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito Ativa o sininho das notificações E compartilha o vídeo, tá bom? Então, gente Muito obrigada pelo carinho de todos Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui Fiquem todos com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau